Olá, na aula de hoje teremos questões de direito constitucional. Se você não me conhece, meu nome é Aline Floerner, sou criadora do método QR2 de estudo por questões e professora do canal Estudante Estuda. Se você não é inscrito no canal ainda, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhuma aula. Agora, vamos estourar esse like? Ajuda demais para que eu possa produzir mais e mais conteúdos gratuitos. Deixe um comentário dizendo qual tema você quer ver aqui. Primeiro, eu gostaria de lhe dar uma breve orientação de como fazer as questões para ter o melhor rendimento possível com o método QR2. Ao fazer as questões, primeiro veja a pergunta, pause o vídeo e tente responder. Após responder a questão, dê play no vídeo e veja se acertou. Acertou sabendo a resposta? Ótimo! Passe para a próxima questão. Acertou no chute? Tudo bem, mas anote resumidamente a parte que não sabe ou que tem alguma dúvida. Errou? Agora é a hora de errar. Não se preocupe, anote resumidamente a parte que não sabe ou que tem alguma dúvida. Um ponto importante, releia suas anotações ao final dessa aula. Refaça essa aula e veja se assimilhou melhor. Releia as suas anotações sempre que puder. Essa será a sua revisão. E uma dica de ouro. O ponto mais importante dos exercícios é você descobrir lacunas no seu aprendizado, onde você deve reforçar e revisar sempre. Assim, você melhora a sua memorização e retém mais conteúdo na memória de longo prazo. Caso você queira conhecer mais ou aprofundar na metodologia de estudo por questões, basta acessar a descrição desse vídeo e conhecer o curso de elite para a área policial com vídeos, áudios e PDFs. Ou se prefere estudar apenas por vídeo-aulas, pode optar pelo Clube de Questões em Vídeos. Boa aula! Vamos para a tela! Banca CESP, TCU 2015 Embora leis complementares não sejam consideradas inconstitucionais pelo simples fato de veicularem matérias reservadas a leis ordinárias, os dispositivos desse tipo de lei que não tratem de assunto próprio de lei complementar ficam sujeitos a modificações posteriores promovidas por lei ordinária. Questão correta De fato, as leis complementares podem tratar de tema reservado às leis ordinárias. Se a Constituição Federal de 88 exige lei ordinária, cuja aprovação é mais simples, para tratar de determinado assunto, não há óbice a que uma lei complementar regule o tema. Mas caso isso ocorra, a lei complementar será considerada materialmente ordinária. Essa lei complementar poderá, então, ser revogada ou modificada por simples lei ordinária. Banca CESP, TJ 2014 A repartição de competências entre os entes federativos atribui à União competência ampla e aos Estados competência residual, motivo porque lei federal é hierarquicamente superior à lei estadual. Questão errada Não há hierarquia entre leis federais e leis estaduais. Na hipótese de conflito entre estas normas, a resolução não será pelo critério hierárquico, mas de acordo com a competência atribuída pela Constituição Federal ao ente federado. Banca CESP, MPE 2017 É possível a realização de controle de constitucionalidade das normas constitucionais originárias em razão de princípios de justiça substantiva subjacentes ao texto constitucional. Questão errada O poder constituinte originário é ilimitado e incondicionado. Não há que se falar em controle de constitucionalidade das normas constitucionais originárias. Banca CESP, Anvisa 2016 À luz do princípio da dignidade humana, a CF estabelece que Após a aprovação por qualquer quórum durante o processo legislativo, todos os tratados e convenções sobre direitos humanos subscritos pelo Brasil passem a ter o estatuto de norma constitucional. Questão errada Segundo a jurisprudência do STF, os tratados internacionais de direitos humanos podem ocupar duas posições hierárquicas distintas no ordenamento jurídico, hierarquia constitucional e hierarquia supralegal. Logo, nem todos os tratados internacionais de direitos humanos têm status constitucional. Banca CESP, Instituto Rio Branco 2016 Sendo as leis estaduais inferiores às leis federais e, portanto, a elas subordinadas, os conflitos entre ambos os tipos de lei são resolvidos pelo critério hierárquico. Questão errada Não há hierarquia entre leis federais, leis estaduais e leis municipais. Todas estão no mesmo patamar hierárquico. Eventual conflito entre lei federal e lei estadual será resolvido avaliando-se a repartição constitucional de competências. Banca CESP, DPU 2016 Para que direitos e garantias expressos em tratados internacionais ratificados pelo Brasil sejam formalmente reconhecidos no sistema jurídico brasileiro, é necessária a aprovação de cada casa do Congresso Nacional em dois turnos por três quintos dos votos dos respectivos membros. Questão errada Qualquer que seja o rito de aprovação, o Tratado de Direitos Humanos será formalmente reconhecido no sistema jurídico brasileiro. O rito de aprovação influencia somente na posição hierárquica do tratado. Assim, caso o Tratado Internacional de Direitos Humanos seja aprovado na forma do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal de 88, ele terá a equivalência de emenda constitucional. Por outro lado, se for aprovado pelo rito ordinário, terá status supralegal. Banca CESP, MEC 2015 De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as normas decorrentes de tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, regularmente internalizadas no ordenamento jurídico brasileiro, apresentam status supralegal, ainda que não tenham sido aprovadas segundo o rito previsto para o processo legislativo das emendas à Constituição. Questão correta Os tratados de direitos humanos que forem aprovados pelo rito ordinário terão status supralegal. Banca CESP, FUB 2015 As normas que integram uma Constituição escrita possuem hierarquia entre si, de modo que as normas materialmente constitucionais ostentam maior valor hierárquico que as normas apenas formalmente constitucionais. Questão errada Todas as normas constitucionais apresentam a mesma hierarquia, sejam elas materialmente ou apenas formalmente constitucionais. Banca CESP, TRF, 1ª Região, 2015 As normas presentes no ato das disposições constitucionais transitórias, pelo seu caráter temporário, são dispositivos hierarquicamente inferiores às normas constantes do Corpo Principal da Constituição Federal? Questão Questão errada As normas presentes no ADCT possuem a mesma hierarquia das normas constantes do Corpo Principal da Constituição Federal de 88. Banca CESP, AGU 2015 Considerando-se que a emenda constitucional como manifestação do poder constituinte derivado introduz no ordenamento jurídico normas de hierarquia constitucional, Não é possível a declaração de inconstitucionalidade dessas normas. Assim, eventuais incompatibilidades entre o texto da emenda e a Constituição Federal devem ser resolvidas com base no princípio da máxima efetividade constitucional. Questão errada Emendas constitucionais podem, sim, ser declaradas inconstitucionais caso sejam incompatíveis com as normas constitucionais originárias. E aí, acertou ou erro? Deixe um comentário que eu vou te responder. Olá, na aula de hoje teremos questões de direito administrativo. Banca CESP, TCE 2018 A administração pública pode anular e revogar os seus atos, independentemente de solicitação ao Poder Judiciário. Esse poder dever está consagrado na súmula número 346 do STF, que afirma que a administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos e na súmula número 473 do STF, que afirma que a administração pode anular os seus próprios atos quando invados de vícios que os tornem ilegais ou revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade. O poder dever descrito anteriormente corresponde ao princípio da autotutela. Item correto, princípio da autotutela. A administração pública possui o poder de controlar os seus próprios atos, anulando-os quando ilegais ou revogando-os quando inconvenientes ou inoportunos. Logo, a administração não precisa recorrer ao Poder Judiciário para corrigir os seus atos, podendo fazê-lo diretamente. Banca SESP STJ 2018 A indicação dos fundamentos jurídicos que determinaram a decisão administrativa de realizar contratação por dispensa de licitação é suficiente para satisfazer o princípio da motivação. Item errado Lei nº 9.784, de 99, art. 50 Entre aspas Os atos administrativos que dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório deverão ser motivados com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos. Conclusão A indicação dos fundamentos jurídicos não é suficiente, sendo necessário indicar os fundamentos fáticos também. Banca SESP MPE 2018 Conforme o regime jurídico-administrativo, apesar de assegurada a supremacia do interesse público sobre o privado, a administração pública é vedado ter privilégios não concedidos a particulares. Item errado A supremacia do interesse público fundamenta a existência das prerrogativas ou poderes especiais da administração pública, verticalidade nas relações entre a administração e o particular. Logo, a supremacia do interesse público sobre o privado é o princípio que legitima a administração pública a ter os privilégios não concedidos aos particulares desde que o objeto final seja o interesse público. Banca SESP IFAM 2018 Dado o princípio da legalidade, um funcionário do IFAM só pode fazer o que lhe é permitido de forma expressa por legislação pertinente. Item correto Um servidor da IFAM deve obedecer ao princípio da legalidade previsto na Constituição Federal, artigo 37. De acordo com esse princípio, a administração pública somente poderá agir quando houver lei determinando ou autorizando a sua atuação. Banca SESP IFAM 2018 Mesmo pertencendo ao quadro da administração indireta, o IFAM deve obedecer aos preceitos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Item correto Item correto Banca SESP IFAM 2018 Obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Banca SESP PGE 2018 Considerando a doutrina e o entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores acerca do regime jurídico-administrativo e do princípio constitucional da legalidade na administração pública, é correto afirmar que o princípio da legalidade veda à administração a prática de atos inominados, embora estes sejam permitidos aos particulares. Item correto Princípio da legalidade A administração só poderá realizar os atos que possuem previsão legal Ato nominado Ato que possui previsão e lei estando apto a alcançar determinado fim Ato inominado Ato que não possui previsão e lei não estando apto a alcançar determinado fim É vedado à administração praticar atos inominados, isto é, atos sem previsão e lei, mas ao particular é possibilitado fazer tudo o que a lei não proíbe Banca SESP PGE 2018 Considerando a doutrina e o entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores acerca do regime jurídico-administrativo e do princípio constitucional da legalidade na administração pública, é correto afirmar que, apesar de estar submetida à legalidade estrita, a administração pública poderá interpretar normas de maneira extensiva ou restritiva com relação aos direitos dos particulares quando não existir conteúdo legal expresso. Item errado A interpretação em relações a direitos não pode ocorrer de forma restritiva, pois estaria limitando um aspecto definido em lei e, em regra, também não pode ocorrer de forma ampliativa em virtude da indisponibilidade do interesse público. Banca SESP PC 2018 No exercício do cargo, o servidor público, quando decide entre o honesto e o desonesto, vincula sua decisão a letra A, ética letra B, impessoalidade letra C, conveniência letra D, eficiência ou letra E, legalidade A alternativa correta é a letra A Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal Inciso 2 O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Logo, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto, com base nas regras contidas no artigo 37, caput, e parágrafo 4º da Constituição Federal. No contexto em tela, o servidor vinculará sua decisão à ética. Banca SESP, Polícia Federal 2018 A Administração Pública, além de estar sujeita ao controle dos poderes legislativos e judiciários, exerce controle sobre seus próprios atos, tendo como referência inicial essas informações, julgue o item a seguir acerca do controle da Administração Pública. O Poder Judiciário tem competência para apreciar o mérito dos atos discricionários exarados pela Administração Pública, devendo, no entanto, restringir-se à análise da legalidade desses atos. Item errado. O Poder Judiciário não pode apreciar mérito dos atos discricionários. Observação. Não há análise de mérito quando se analisa a legalidade. Banca SESP, PM 2018 Em respeito ao princípio da publicidade, campanhas de órgãos públicos devem ser realizadas em caráter informativo, educativo ou de orientação social, não podendo nelas constar imagens que possam configurar promoção pessoal de autoridades ou de servidores públicos, sob pena de violação do princípio da impessoalidade. Item correto. Conforme Constituição Federal de 88, artigo 37, parágrafo 1º, entre aspas, a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. E aí, acertou ou errou? Deixe um comentário que eu vou te responder. Olá, na aula de hoje teremos questões de direito penal. Boa aula! Vamos pra tela? Banca CESP 2017, PC, delegado de polícia. De acordo com o entendimento do STF, a aplicação do princípio da insignificância pressupõe a constatação de certos vetores para se caracterizar a atipicidade material do delito. Tais vetores incluem O ou A. Letra A Reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. Letra B Desvalor relevante da conduta e do resultado. Letra C Mínima periculosidade social da ação. Letra D Relevante ofensividade da conduta do agente. Letra E Expressiva lesão jurídica provocada. A questão correta é a letra A. Os requisitos para a caracterização do princípio da insignificância são M. M. De mínima ofensividade da conduta. A. De ausência de periculosidade social da ação. R. De reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. I. Inespecividade da lesão jurídica. Banca CESP 2016, DPU, Analista Técnico Administrativo. João, aproveitando-se de distração de Marcos, juiz de direito, subtraiu para si uma sacola de roupas usadas a ele pertencentes. Marcos pretendia doá-las à instituição de caridade. João foi perseguido e preso em flagrante por policiais que presenciaram o ato. Instaurado e concluído o inquérito policial, o Ministério Público não ofereceu denúncia nem praticou qualquer ato no prazo legal. Considerando a situação hipotética descrita, julgue o item a seguir. O fato de a vítima ser juiz de direito demonstra maior reprovabilidade da conduta de João, o que impede o reconhecimento do princípio da insignificância. Item errado. O fato de a vítima ser juiz de direito não tem qualquer relevância para fins de aplicação ou não do princípio da insignificância. Banca CESP 2019, CGE, Auditor de Controle Interno. O desvio punível não é o que, por características intrínsecas ou ontológicas, é reconhecido em cada ocasião comum e moral, como naturalmente anormal, como socialmente lesivo ou coisa semelhante. É aquele formal e previamente indicado pela lei como pressuposto necessário para a aplicação de uma pena. É correto afirmar que o texto precedente faz referência principalmente aos princípios penais da legalidade e da anterioridade? Item correto. O texto se refere ao princípio da legalidade, ao estabelecer que o fato punível criminalmente não é aquele que, por sua natureza, é reconhecido como imoral ou fora do padrão, ou ainda socialmente danoso, mas necessariamente aquele que é previsto legalmente como infração penal. Tal fato deve ser assim considerado previamente a prática da conduta, motivo pelo qual também se menciona o princípio da anterioridade da lei penal. Banca CESP 2019-TJ, Titular de Serviços de Notas e Registros Aplicado no direito penal brasileiro, o princípio da alteridade assinala que Para haver crime, a conduta humana deve colocar em risco ou lesar bens de terceiros, e é proibida a incriminação de atitudes que não excedam o âmbito do próprio autor. Item correto. O princípio da alteridade estabelece que, para que haja crime, a conduta humana deve colocar em risco ou lesar bens de terceiros, sendo vedada a criminalização de atitudes que não excedam o âmbito do próprio autor. Banca CESP 2019-TJ, Policial Rodoviário Federal. O artigo 1º do Código Penal Brasileiro dispõe que não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal. Considerando esse dispositivo legal, bem como os princípios e as repercussões jurídicas dele decorrentes, julgue o item que se segue. O Presidente da República, em caso de extrema relevância e urgência, pode editar medida provisória para agravar a pena de determinado crime, desde que a aplicação da pena agravada ocorra somente após a aprovação da medida pelo Congresso Nacional. Item errado. Pelo princípio da reserva legal, derivação do princípio da legalidade, somente lei em sentido estrito pode criminalizar condutas e culminar penas, sendo vedada a criação de tipos penais ou agravamento de pena por meio de, por exemplo, medida provisória. Banca CESP 2018, Polícia Federal, Perito Criminal Federal. A fim de garantir o sustento de sua família, Pedro adquiriu 500 CDs e DVDs piratas para, posteriormente, revendê-los. Certo dia, enquanto expunha os produtos para venda em determinada praça pública de uma cidade brasileira, Pedro foi surpreendido por policiais, que apreenderam a mercadoria e o conduziram coercitivamente até a delegacia. Com referência a essa situação hipotética, julgue o item subsequente. O princípio da adequação social se aplica à conduta de Pedro de modo que se revoga o tipo penal incriminador em razão de se tratar de comportamento socialmente aceito. Item errado. O STJ simulou entendimento afastando a possibilidade de aplicação do princípio da adequação social à conduta de expor à venda CDs e DVDs pirateados. Trata-se de conduta típica prevista no artigo 184, parágrafos 1º e 2º do CP. Banca CESP 2018, Polícia Civil e Investigador de Polícia. O princípio da legalidade compreende a obediência às formas e aos procedimentos exigidos na criação da lei penal e principalmente na elaboração de seu conteúdo normativo. Item correto. O princípio da legalidade está relacionado à obediência, às formas e aos procedimentos exigidos na criação da lei penal. Somente lei formal pode criar figuras criminosas, culminar penas e, de qualquer modo, agravar a situação de uma criminalização já existente e também a elaboração de seu conteúdo normativo. A norma penal deve ser clara, taxativa, delimitando exatamente a conduta criminalizada. Banca CESP 2018, Polícia Civil, Delegado. Julgue o item seguinte relativo aos direitos e deveres individuais e coletivos e às garantias constitucionais. O princípio da individualização da pena determina que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, razão pela qual as sanções relativas à restrição de liberdade não alcançarão parentes do autor do delito. Item errado O princípio que diz que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, razão pela qual as sanções relativas à restrição de liberdade não alcançarão parentes do autor do delito é o princípio da intranscedência da pena. O princípio da individualização da pena está relacionado à necessidade de que a pena corresponda o mais precisamente possível ao fato praticado, considerando se as particularidades do caso e do infrator em si. Anca CESP, 2018, Polícia Civil, Delegado. Julgue o item seguinte relativo aos direitos e deveres individuais e coletivos e às garantias constitucionais. Em razão do princípio da legalidade penal, a tipificação de conduta como crime deve ser feita por meio de lei em sentido material, não se exigindo em regra a lei em sentido formal. E tem errado. O princípio da legalidade estabelece, dentre outras coisas, que a tipificação de uma conduta deve se dar por lei formal, ou seja, lei em sentido estrito e não qualquer diploma legislativo. Banca CESP, 2018, STJ, analista judiciário. Tendo como referência as jurisprudências sumuladas dos tribunais superiores, julgue o item a seguir acerca de crimes, penas, imputabilidade penal, aplicação da lei penal e institutos. É possível a aplicação do princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública, desde que o prejuízo seja em valor inferior a um salário mínimo. E tem errado. Atualmente, o tema se encontra sumulado pelo STJ, súmula 599 do STJ, no sentido da impossibilidade de aplicação de tal princípio aos crimes contra a administração pública. E aí, acertou ou erro? Deixe um comentário que eu vou te responder. Olá, na aula de hoje teremos questões de direito processual penal. Banca CESP, cargo delegado. Em cada item seguinte é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada com relação à competência para requerer o arquivamento de autos de IP e as consequências da promoção desse tipo de arquivamento. Relatado o IP sob a tese de atipicidade penal do fato, o MP requereu o arquivamento dos autos, o que foi determinado pelo competente juízo em acolhimento à tese do MP. Nessa situação, o arquivamento dos autos no termos do requerimento do MP impede a reabertura das investigações pela autoridade policial. Item correto. A jurisprudência se posiciona no sentido de que o arquivamento, neste caso, faz coisa julgada a material. impedindo a retomada futura das investigações ainda que haja o surgimento de novas provas. Banca CESP, 2018, Polícia Federal, cargo escrivão. João integra uma organização criminosa que, além de contrabandear e armazenar, vende clandestinamente cigarros de origem estrangeira nas ruas de determinada cidade brasileira. A partir dessa situação hipotética, julgue os itens subsequentes. Caso haja indício de transnacionalidade no crime de contrabando praticado, a competência para apurar e julgar o delito é da Justiça Federal. E se João estiver preso, a Polícia Federal deverá concluir o inquérito em até 10 dias. Item Errado O prazo para a conclusão do IP neste caso será de 15 dias e não de 10 dias na forma do artigo 66 da Lei 5.010 de 66. Artigo 66 O prazo para a conclusão do inquérito policial será de 15 dias quando o indiciado estiver preso podendo ser prorrogado por mais 15 dias, a pedido devidamente fundamentado da autoridade policial e deferido pelo juiz a que competir o conhecimento do processo. E a primeira questão é da banca CESP para o cargo de analista. Lúcio é investigado pela prática de latrocínio. Durante a investigação apurou-se a participação de Carlos no crime, tendo sido decretada de ofício a sua prisão temporária. A partir dessa situação hipotética e do que dispõe a legislação, julgue o item seguinte. Como Lúcio está solto, o inquérito policial não terá prazo para ser concluído. Questão errada. Estando o indiciado solto, o inquérito policial deverá ser concluído no prazo de 30 dias, conforme o que dispõe o artigo 10 do Código de Processo Penal. CESP 2019, cargo assistente. A respeito da ação penal e do disposto na Lei de Juizados Especiais Cíveis e Criminais, Lei nº 9.099, julgue o item seguinte. O inquérito policial é dispensável para a promoção da ação penal, desde que a denúncia esteja minimamente consubstanciada nos elementos exigidos em lei. Questão correta. O inquérito policial é dispensável para o ajuizamento da ação penal, o que significa que a ação penal poderá ser validamente ajuizada mesmo sem o inquérito policial prévio, desde que o titular da ação penal já possua os elementos necessários ao ajuizamento da ação penal, que seriam a prova de materialidade e os indícios suficientes de autoria. CESP 2019, TJ Santa Catarina, cargo juiz. O inquérito policial, por consistir em um procedimento indispensável à formação do píneo delícte, deverá acompanhar a denúncia ou a queixa criminal. Questão errada. O inquérito policial penal é dispensável para o ajuizamento da ação penal, o que significa que a ação penal poderá ser validamente ajuizada mesmo sem o inquérito policial prévio, desde que o titular da ação penal já possua os elementos necessários ao ajuizamento da ação, que seriam a prova de materialidade e os indícios de autoria. CESP 2019 cargo juiz. Não poderá haver restrição de acesso com base em sigilo ao defensor do investigado, que deve ter amplo acesso aos elementos de prova já documentados no IP, no que diga a respeito ao exercício do direito de defesa. Item correto. A questão se baseia no teor da súmula vinculante número 14. É direito do defensor no interesse do representado ter acesso amplos aos elementos de prova que, já documentados em procedimentos investigatórios, realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Mas, é importante ressaltar que o defensor não terá acesso aos elementos de prova que ainda não tenham sido documentados nos autos do IP, como é o caso de uma interceptação telefônica ainda em curso e que não foi juntada ao IP, para não prejudicar a eficácia da medida. CESP, 2019, cargo juiz. A autoridade policial não poderá determinar o arquivamento dos autos de IP, salvo na hipótese de manifesta atipicidade da conduta investigada. item errado, pois a autoridade policial nunca poderá mandar arquivar os autos do IP. Não há exceção que a questão apresenta. CESP, 2019, cargo promotor. O Ministério Público, em razão de seu poder investigatório, pode instaurar procedimento investigatório, realizar diligências e, ainda, presidir inquérito policial. item errado, o MP, a despeito de poder investigar, deverá fazê-lo por meios próprios, através de procedimentos internos, instaurados no âmbito do próprio MP, os chamados PICs. O MP não pode instaurar nem conduzir o inquérito policial. Banca CESP, cargo analista. Em relação ao inquérito policial, ação penal e competência, julgue o próximo item, de acordo com o entendimento da doutrina majoritária e dos tribunais superiores. É de seis meses o prazo para que o Ministro da Justiça requeira a instauração de inquérito policial em crime de ação penal pública condicionada. Findo esse prazo, opera-se a decadência do direito de ação. Item errado. Não há prazo decadencial para que o Ministro da Justiça encaminhe requisição de instauração do IP nos crimes de ação penal pública condicionada à requisição do MJ. Banca CESP, cargo delegado. No âmbito do inquérito policial, cuja natureza é inquisitiva, não se faz necessária a aplicação plena do princípio do contraditório, conforme a jurisprudência dominante. Item correto. Não há no inquérito policial a observância do contraditório pleno como há no processo penal. Eis que se trata de um procedimento de caráter inquisitorial. E aí, gostou das questões? Qual tema você quer ver na próxima aula? Deixe seu comentário e um like. Um abraço. Até a próxima! Olá, na aula de hoje teremos questões de informática. Meu nome é Aline Floerner, produtora do canal Estudante Estuda, professora e criadora do método QR2 de Estudo por Questões. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para ser notificado das próximas aulas. Curtiu esse vídeo? Então tá esperando o que para deixar aquele like e ativar o sininho para mais vídeos como esse? Deixe um comentário com dúvidas ou sugestões. Mas e aí? Como resolver questões com o método QR2 e melhorar sua eficiência? Quando você iniciar a bateria de questões, primeiro leia o enunciado da questão, pause o vídeo e veja se sabe a questão. Se tem 100% de certeza, dê play no vídeo e veja a resposta. Se tem dúvidas, antes de olhar a resposta, tente consultar o Google ou algum material de apoio. Se não tem como fazer essas opções, dê o play e veja a resposta. O motivo dessa orientação é que o cérebro gosta que seja aguçada a sua curiosidade. Quando você pesquisa algo, o seu subconsciente entende que aquilo é importante e tende a memorizar, reter em memória de longo prazo aquela informação. Ao ver a resposta, você terá algumas opções. Se errou, tudo bem. Não fique triste, a hora de errar é agora. Mas anote a resposta ou sua dúvida. Se acertou e sabia a resposta, ótimo, você está no caminho certo. Passe para a próxima questão. Se acertou, mas teve qualquer dúvida, tá bom de chute, hein? Mas anote a resposta ou sua dúvida. Uma dica de ouro. Releia as suas anotações ao final dessa aula, refaça essa aula e veja seu resultado. Releia as suas anotações sempre que puder, de preferência, no dia seguinte ao estudo, sete dias depois e sempre que puder para fixar na memória de longo prazo. Essa é a chave para ter um estudo eficiente por questões. Se você quer aprofundar na metodologia de estudo por questões e ter acesso completo a todas as questões em vídeos, áudios e PDFs, basta acessar a descrição desse vídeo e conhecer o meu curso de elite para a área policial. Ou se prefere estudar apenas por videoaulas, pode optar pelo Clube de Questões em Vídeos. Sem mais delongas, vamos começar nossa aula? Banca CESP MJ2013 Uma rede local LAN permite conectar um número reduzido de computadores entre si. Uma vez que ela é usada para comunicação em uma área geograficamente pequena, a recomendação técnica é de que esse número não ultrapasse 100 computadores. Item errado! A classificação da rede como rede local trata de sua abrangência geográfica e não da quantidade de computadores. Além disso, não existe recomendação técnica que limite a quantidade de computadores conectados em uma rede local. Banca CESP Telebras 2015 As redes locais LANs são aquelas instaladas em grandes cidades de regiões metropolitanas para a interconexão de um grupo grande de usuários. Item errado! São as redes metropolitanas MAN que são instaladas em grandes cidades de regiões metropolitanas para a interconexão de um grupo grande de usuários. CESP Polícia Federal 2018 As redes de computadores podem ser classificadas pela sua abrangência em LAN, MAN MAN e WAN. Item correto! As redes de computadores podem ser classificadas em LAN, MAN e WAN. Exemplo, PAN, Rede de computadores pessoal. LAN, Rede de computadores de lares, escritórios e prédios. MAN, Rede de computadores entre uma matriz e filiais em uma cidade. WAN, Rede de computadores entre cidades, países ou até continentes. CESP STJ 2015 A topologia física de uma rede representa a forma com que os computadores estão nela interligados, levando em consideração os tipos de computadores envolvidos. Quanto a essa topologia, as redes são classificadas em homogêneas e heterogêneas. Item errado! A topologia física não leva em consideração os tipos de computadores envolvidos, mas o layout físico dos links e nós de uma rede. Ou seja, como os cabos estão dispostos. Quanto a topologia física, as redes são classificadas em barramento, anel, estrela, malha, entre outras. CESP Câmara dos Deputados 2012 Uma rede local LAN é caracterizada por abranger uma área geográfica em teoria ilimitada. O alcance físico dessa rede permite que os dados trafeguem com uma taxa acima de 100 Mbps. E tem errado! A LAN é caracterizada por abranger uma área geográfica bastante limitada. A UAM seria uma rede que não possui uma abrangência geograficamente muito definida. Observação! O alcance físico de uma rede local não tem relação com a sua taxa de transmissão de dados. é possível ter redes locais com taxas acima de 100 Mbps. Banca CESP Anatel 2009 Uma rede residencial de computadores que atende aos moradores de uma residência e está conectada à internet por meio de acesso a ADSL denomina-se PAN. Questão errada! trata-se de uma LAN A PAN atende a uma única pessoa e geralmente está conectada via Bluetooth. Banca CESP Polícia Federal 2018 PAN são redes de computadores destinadas a ambientes com acesso restrito seja por limitações físicas ou por definições de segurança. Item errado! É possível conectar computadores por meio da PAN mas esse não é seu intuito principal. A PAN na verdade é uma rede voltada para a conexão de dispositivos centrados em uma pessoa e não um conjunto de computadores. Banca CESP CAD 2014 Tamanho físico tecnologia de transmissão e topologia são critérios utilizados para classificar as redes de computadores. item correto É possível classificar redes de computadores de diversas formas dentre elas tamanho físico tecnologia de transmissão ou topologia. Banca CESP CAD 2014 Para que uma rede de computadores seja classificada de acordo com o modelo cliente-servidor faz-se necessário que tanto o cliente quanto o servidor estejam fisicamente no mesmo local. Item errado Pelo contrário tanto o cliente quanto o servidor podem estar em qualquer lugar do planeta respondendo a requisições remotamente. Para que uma rede de computadores seja classificada de acordo com o modelo cliente-servidor é necessário que tenhamos máquinas diferentes que exercem o papel de consumir serviços cliente e máquinas que fazem o papel de oferecer serviços servidores. Banca CESP Telebras 2015 Redes de comunicação do tipo ponto a ponto são indicadas para conectar por exemplo matrizes filiais de uma mesma empresa com altas taxas de velocidade de conexão. Item correto Uma das vantagens de redes ponto a ponto ou par a par é que elas possibilitam altas taxas de velocidade de conexão uma vez que os dados não passam por intermediários. E aí gostou das questões? Qual tema você quer ver na próxima aula? Deixe seu comentário e um like. Um abraço até a próxima! Olá na aula de hoje teremos questões de contabilidade Banca CESP SECG 2010 Julgue a assertiva a seguir relativos à contabilidade A contabilidade é uma ciência exata Item errado A contabilidade não é uma ciência exata Segundo a doutrina a contabilidade é uma ciência social Banca CESP cargo técnico contabilidade 2018 Em relação aos conceitos objetivos e finalidades da contabilidade julgue o item subsequente O principal objetivo da contabilidade é fornecer informações úteis sobre o patrimônio da entidade para finalidades diversas entre as quais planejamento controle e auxílio no processo decisório Item correto Item correto O principal objetivo da contabilidade é fornecer informações úteis sobre o patrimônio das entidades Cada tipo de usuário utiliza as informações de acordo com seus objetivos Por exemplo Os gestores da entidade utilizam-se das informações contábeis para planejar as operações controlar o patrimônio e servir como auxílio no processo decisório Banca CESP Perito Polícia Civil 2018 De acordo com Max Weber a moderna organização racional da empresa capitalista foi viabilizada pela contabilidade racional Esse pensamento foi corroborado na ciência contábil por Vicenzo Masi que identificou como objeto da contabilidade Letra A As contas Letra B Asienda Letra C Os réditos Letra D O patrimônio Ou Letra E O lucro A resposta correta é a letra D O objeto da contabilidade é o patrimônio Banca CESP Cargo Técnico Contabilidade 2018 Em relação aos conceitos objetivos e finalidades da contabilidade julgue o item subsequente O objeto de estudo da contabilidade são as entidades econômico-administrativas o que inclui as instituições com fins sociais Item errado O objeto de estudo da contabilidade é o patrimônio Observação O item refere-se ao campo de aplicação da contabilidade As haziendas Banca CESP Cargo Técnico Contabilidade 2018 Em relação aos conceitos objetivos e finalidades da contabilidade julgue o item subsequente A análise de balanços não é considerada uma técnica contábil tendo em vista que foi formulada e desenvolvida no âmbito da administração financeira Item errado Análise de balanços é sim uma técnica contábil Técnicas contábeis Escrituração Demonstrações contábeis Análise das demonstrações contábeis Análise de balanços e auditoria Anca CESP Cargo Agente Polícia Federal 2018 Considerando que a contabilidade é a ciência que estuda os fenômenos patrimoniais sob o aspecto da finalidade organizacional julgue o item a seguir no que se refere a conceitos objetivos e finalidades da contabilidade Sob a ótica citada o objeto da contabilidade é o patrimônio do ente contábil específico Item correto O objeto da contabilidade é o patrimônio das entidades Banca CESP Cargo Agente Polícia Federal 2018 Considerando que a contabilidade é a ciência que estuda os fenômenos patrimoniais sob o aspecto da finalidade organizacional julgue o item a seguir no que se refere a conceitos objetivos e finalidades da contabilidade A contabilidade integra o rol das ciências exatas por estar dedicada à mensuração da riqueza do ente contábil E tem errado Contabilidade é uma ciência social Contabilidade não é uma ciência exata Banca CESP Cargo analista judiciário contabilidade STM 2011 O objeto da contabilidade é o patrimônio constituído pelo conjunto de bens direitos e obrigações próprios de determinado doente Item correto O objeto da contabilidade é o patrimônio Patrimônio é igual bens mais direitos mais obrigações Banca CESP Cargo analista Perito Contabilidade MPU 2010 O patrimônio não é o objeto de estudo exclusivo da contabilidade Haja vista que ciências como a administração e a economia também se interessam pelo patrimônio Mas é a única que restringe o estudo do patrimônio a seus aspectos quantitativos E tem errado O patrimônio não é objeto exclusivo da contabilidade Mas a contabilidade não se restringe a estudar o patrimônio sob o aspecto quantitativo A contabilidade estuda os aspectos quantitativos e qualitativos do patrimônio Banca CESP Secretário Executivo FUB 2011 A finalidade da contabilidade é assegurar o controle do patrimônio administrativo devendo o administrador apoiar-se nos dados por meio dela obtidos para tomar decisões que envolvam bens, direitos e obrigações da empresa bem como para apurar os resultados positivos lucros ou negativos prejuízos Item correto A contabilidade possui a finalidade de controlar o patrimônio administrado e fornecer informações sobre a composição e as variações patrimoniais bem como sobre o resultado das atividades econômicas desenvolvidas pela entidade para alcançar seus fins Logo a contabilidade por meio do controle do patrimônio fornece informações úteis para a tomada de decisão E aí gostou das questões? Qual tema você quer ver na próxima aula? Deixe seu comentário e um like Um abraço Até a próxima! Olá Na aula de hoje teremos questões de raciocínio lógico quantitativo Banca CESP 2013 INPE A negação da proposição O eleitor é induzido a apoiar níveis muito elevados de gasto público ou O nível de gasto público não reflete a preferência do eleitor É logicamente equivalente a O eleitor não é induzido a apoiar níveis muito elevados de gasto público e o nível de gasto público reflete a preferência do eleitor item correto para negar uma proposição composta pelo ou devemos negar os dois componentes e trocar o conectivo por e Banca CESP 2014 Câmara dos Deputados A negação da proposição Eu voto no candidato X Ele não é eleito e ele não me dá um agrado antes da eleição Está corretamente expressa por Eu não voto no candidato X Ele é eleito e ele me dá um agrado antes da eleição Item errado Para negar proposições compostas pelo conectivo E devemos Negar os componentes e trocar o conectivo por ou FCC 2017 TRE Considere que uma expressão lógica envolva candidato C cargo político P votos V e ganhador G Para avaliar se uma dada expressão é verdadeira ou não um técnico deve usar uma tabela da verdade que contém uma lista exaustiva de situações possíveis envolvendo as quatro variáveis A tabela da verdade deve ter quatro colunas E Letra A 8 linhas Letra B 16 linhas Letra C 4 linhas Letra D 32 linhas Letra E 64 linhas A alternativa correta é a letra B O número de linhas de uma tabela verdade é 2 elevado a N onde N é o número de proposições simples envolvidas Como há quatro proposições então o número de linhas da tabela é 2 elevado a 4 que é igual a 16 FCC 2018 Sabesp A alternativa que contém a negação lógica da afirmação Letícia está doente e Rodrigo foi trabalhar é Letícia Letícia letra A está doente e Rodrigo não foi trabalhar letra B Letícia não está doente o Rodrigo não foi trabalhar letra C Letícia não está doente o Rodrigo foi trabalhar letra D Letícia está doente o Rodrigo não foi trabalhar ou letra E Letícia não está doente e Rodrigo não foi trabalhar A alternativa correta é a letra B. Para negar uma proposição composta pelo conectivo E, devemos negar os dois componentes e trocar o conectivo E por OU. Afirmação. Letícia está doente e Rodrigo foi trabalhar. Negação. Letícia não está doente ou Rodrigo não foi trabalhar. FCC 2017 DPE. Considere a afirmação. Ontem trovejou e não choveu. Uma afirmação que corresponde à negação lógica desta afirmação é Letra A. Se ontem não trovejou, então não choveu. Letra B. Ontem trovejou e choveu. Letra C. Ontem não trovejou ou não choveu. Letra D. Ontem não trovejou ou choveu. Ou letra E. Se ontem choveu, então trovejou. A alternativa correta é a letra D. Para negar uma proposição composta pelo conectivo E, devemos negar os dois componentes e trocar o conectivo por OU. Afirmação. Ontem trovejou e não choveu. Negação. Ontem não trovejou ou choveu. Quadrics 2019 CRM. R. João gosta de futebol e sua mãe gosta de novela. Considerando a proposição lógica acima, julgue o item. A negação de R é João não gosta de futebol e sua mãe não gosta de novela. E tem errado. A proposição R é composta pelo conectivo E. A sua negação é obtida negando os dois componentes e trocando o conectivo E por OU. Afirmação. João gosta de futebol e sua mãe gosta de novela. Negação. João não gosta de futebol ou sua mãe não gosta de novela. Quadrics 2019 CRM. Segunda região. P. Fátima não joga futebol e Luiz ouve música. A partir da proposição acima, julgue o item. A negação da sentença P é a sentença. Fátima joga futebol e Luiz não ouve música. P. E tem errado. A proposição P é composta pelo conectivo E. A negação é obtida negando os dois componentes e trocando o conectivo E por OU. Afirmação. Fátima não joga futebol e Luiz não ouve música. Fátima joga futebol ou Luiz não ouve música. Quadrics 2016 CRM. A negação de não sabe exatas ou sabe humanas é? Letra A. Letra B. Letra C. Letra D. Ou letra E. Letra E. A alternativa correta é a letra D. Para negar uma proposição composta pelo conectivo OU, devemos negar os dois componentes e trocar o conectivo pelo E. Afirmação. Não sabe exatas ou sabe humanas. Negação. Sabe exatas e não sabe humanas. Com o SUPLAN 2018 CM de Belo Horizonte. A negação D. Hoje é Natal e amanhã não é domingo. É. Letra A. Hoje é Natal ou amanhã é domingo. Letra B. Hoje não é Natal ou amanhã é domingo. Letra C. Hoje não é Natal e amanhã não é domingo. Ou letra D. Hoje não é Natal ou amanhã não é domingo. A alternativa correta é a letra B. Para negar uma proposição composta pelo conectivo E, devemos negar os dois componentes e trocar o conectivo por OU. Afirmação. Hoje é Natal e amanhã não é domingo. Negação. Hoje não é Natal ou amanhã é domingo. Banca CESP 2018 C. Faz. A negação da proposição. O IPTU, eu pago parcelado. O IPVA, eu pago em parcela única. Pode ser escrita como? Letra A. Letra B. Eu não pago IPTU parcelado ou não pago IPVA em parcela única. Letra B. Eu pago IPTU em parcela única e pago IPVA parcelado. Letra C. Eu pago IPTU em parcela única ou pago IPVA parcelado. Letra D. Eu não pago IPTU parcelado e não pago IPVA em parcela única. Ou, alternativa E. Eu não pago IPTU parcelado e pago o IPVA parcelado. A alternativa correta é a letra A. As duas coisas ocorrem juntas. Eu pago IPTU parcelado e eu pago IPVA em parcela única. Negamos uma proposição composta pelo E, utilizando a lei de De Morgan. Nega-se os dois componentes e troca-se o conectivo E pelo conectivo OU. Afirmação. Eu pago IPTU parcelado e eu pago IPVA em parcela única. Negação. Eu não pago IPTU parcelado ou eu não pago IPVA em parcela única. Diz pra mim, como você saiu? Gostou da aula? Então, deixe um comentário se houve alguma dúvida. Eu vou te responder. E não esquece de dar aquele like. Até mais! Olá! Na aula de hoje, teremos questões de língua portuguesa. Banca CESP, Polícia Civil, Cargo Papiloscopista 2018 Julgue o item quanto a sua correção gramatical. Nessas situações, procura-se então utilizar a medicina dentária forense como técnica primária de identificação dos corpos. Item correto. A grafia está correta. Dentária e primária são acentuadas por serem paroxítonas terminadas em ditongo. Técnica. Recebe acento porque todas as proparoxítonas são acentuadas. Banca CESP, PRF 2013 O emprego do acento nas palavras ciência e transitório justifica-se com base na mesma regra de acentuação. Item correto. Ciência e transitório são paroxítonas terminadas em ditongo. Logo, são acentuadas pela mesma regra. Banca CESP, SEDF 2017 Os vocábulos, qualidade, perspectiva, essas, conjunto e chamada, contêm grupos de duas letras que representam um só fonema, constituindo o que se denomina dígrafo ou digrama. Item errado. A questão traz a definição correta de dígrafo. Duas letras que representam um único som. Formam dígrafos. Essas, conjunto e chamada. Não formam dígrafos a palavra perspectiva e qualidade. Perspectiva, RS não é dígrafo. Não formam som único. Qualidade. O QU não é dígrafo. Não é pronunciado com um som único. O QA traz um ditongo. Dois sons uá. Banca CESP, SEE, cargo professor 2013. Os vocábulos, professor, portuguesa, caminha, corredores, maquiagem, palhaço, caprichada e ensino, contêm grupos de duas letras que representam um só fonema, constituindo o que se denomina dígrafo ou digrama. Item correto. O CESP apresenta definição e exemplos de dígrafos. Professor, portuguesa, caminha, corredores, maquiagem, palhaço, caprichada e ensino. Observação. Em é dígrafo vocálico ou nasal. Banca CESP, Polícia Militar, 2018. O emprego do acento gráfico nas palavras DOI, SÓ e NÓS justifica-se pela mesma regra de acentuação? Item errado. DOI. Regra específica dos monossílabos tônicos terminados em ditongo aberto. SÓ e NÓS, regra geral dos monossílabos tônicos. Observação. Acentuam-se os monossílabos tônicos terminados em A, E, O. São regras diferentes. Banca CESP, BNB, 2018. Os vocábulos TRÁS, É e NÓS recebem acento gráfico em obediência à mesma regra de acentuação. Item correto. TRÁS, É e NÓS estão na regra geral dos monossílabos tônicos. Banca CESP, Polícia Civil, 2016. JUG. As formas verbais TORNÁ-LA e FAZÊ-LA recebem acentuação gráfica porque se devem acentuar todas as formas verbais combinadas a pronome enclítico. ITEM ERRADO, TORNÁ e FAZER recebem acento por serem oxítonas terminadas em A e E dentro da regra geral das oxítonas. Observação. Pronomes colados nos verbos devem ser ignorados na análise da tonicidade. Banca CESP, Polícia Civil, 2016. JUG. A mesma regra de acentuação justifica o emprego de acento em A e E? E tem errado. E recebe acento pela regra do monossílabo tônico terminado em A, E ou O. A recebe acento grave que marca a fusão de A mais A, fenômeno chamado crase. Banca CESP, Telebrás, 2015. A palavra ESTÁ recebe acento gráfico em decorrência da mesma regra que determina o emprego do acento no vocábulo 3. E tem errado. 3 é monossílabo tônico terminado em E. ESTÁ é uma oxítona terminada em A. Logo, são acentuadas, mas por regras diferentes. Banca CESP e BAMA, 2012. As palavras PÓ, SÓ e CÉU são acentuadas de acordo com a mesma regra de acentuação gráfica. E tem errado. PÓ e SÓ estão na regra básica dos monossílabos tônicos. Terminação em A, E e O. CÉU é acentuada por terminarem de tongo aberto. ÉU, logo, está na regra dos monossílabos tônicos. Uma regra diferente. Diz pra mim como você saiu. Gostou da aula? Então deixe um comentário se houve alguma dúvida. Eu vou te responder. E não esquece de dar aquele like. Até mais! Banca CESP, analista 2014. O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público está sujeito às combinações dessa lei até o limite do valor da herança. Item correto. Lei nº 8.429, artigo 8º. O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às combinações desta lei até o limite do valor da herança. Banca CESP, escrivão 2013. As penas aplicadas a quem comete ato de improbidade não podem ser acumuladas, uma vez que estaria o servidor sendo punido duas vezes pelo mesmo ato. E tem errado. Lei nº 8.429, artigo 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes combinações que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente de acordo com a gravidade do fato. Banca CESP, FUB, analista 2014. Aquele que exercer mediante designação função transitória sem remuneração na Universidade de Brasília, poderá responder por ato de improbidade administrativa. Item correto. Lei nº 8.429, artigo 2. Reputa-se, agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior. Observação, nas condições da questão, poderá sim responder por ato de improbidade administrativa. Banca CESP, analista de controle externo, 2015. O simples atraso na entrega das contas públicas, sem que exista intenção manifesta, não configura ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração pública. Item correto. Lei nº 8.429, artigo 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. Observação, nos atos de improbidade que atentam contra os princípios da administração pública, exige-se o dolo do agente para que haja improbidade administrativa. Banca CESP, analista de controle externo, 2015. As sanções decorrentes de prática de atos de improbidade administrativa podem ser aplicadas aos agentes públicos e aos particulares. Item correto. Segundo o STJ, não é possível a propositura de ação de improbidade apenas contra o particular, porém o particular pode ser responsabilizado juntamente com o agente público. Banca CESP, analista de controle externo, 2015. As combinações da lei de improbidade administrativa alcançam os sucessores daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente. Item correto. Lei nº 8.429, artigo 8º. O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às culminações desta lei até o limite do valor da herança. Banca CESP, analista de 2015. O agente público que no exercício de suas funções enriquece ilicitamente deve perder os bens acrescidos irregularmente ao seu patrimônio. Item correto. Lei nº 8.429, artigo 9º. Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito a oferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida. Artigo 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes culminações que podem ser aplicadas, isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato. Inciso 1. Na hipótese do artigo 9º, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio. Banca CESP, analista de 2015. O servidor deve atualizar sua declaração de bens anualmente, bem como na data em que deixar o cargo. Item correto. Lei nº 8.429, artigo 13, parágrafo 2º. A declaração de bens será anualmente atualizada e na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, cargo, emprego ou função. Banca CESP, analista de 2015. Será passível de punição o agente que praticará ato de improbidade administrativa contra o patrimônio de entidades que recebam incentivo fiscal do governo. Item correto. Lei nº 8.429, artigo 1º, parágrafo único. Estão também sujeitos às penalidades desta lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício de órgão público. Banca CESP, analista de 2014. Constituem atos de improbidade administrativa a permissão, a facilitação e a concorrência para o enriquecimento ilícito de terceiros. Item correto. Lei nº 8.429, artigo 10º, constitui ato de improbidade administrativa, que causa lesão ao erário, qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbarateamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º desta lei, e notadamente. Inciso 12, permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente. E aí, acertou ou erro? Deixe um comentário que eu vou te responder. Funcab, escrivão de Polícia Civil, 2016. Sobre a Lei de Drogas, Lei nº 11.343, de 2006, é correto afirmar que, ocorrendo prisão em flagrante, a destruição das drogas será executada pela autoridade sanitária no prazo de 15 dias, na presença do delegado de polícia competente. Item errado, Lei de Drogas, artigo 50. Ocorrendo prisão em flagrante, a autoridade de polícia judiciária fará, imediatamente, comunicação ao juiz competente, remetendo-lhe cópia do autolavrado, do qual será dada a vista ao órgão do Ministério Público em 24 horas. Parágrafo 4º. A destruição das drogas será executada pelo delegado de polícia competente, no prazo de 15 dias, na presença do Ministério Público e da Autoridade Sanitária. Funcab, escrivão de Polícia Civil, 2016. Sobre a Lei de Drogas, Lei nº 11.343, de 2006, é correto afirmar que, é isento de pena o agente que, em razão da dependência ou sobre o efeito proveniente de caso fortuito ou força maior de droga, era, ao tempo da ação ou da omissão, qualquer que tenha sido a infração penal praticada, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Item correto, Lei de Drogas, artigo 45. É isento de pena o agente que, em razão da dependência ou sobre o efeito proveniente de caso fortuito ou força maior de droga, era, ao tempo da ação ou da omissão, qualquer que tenha sido a infração penal praticada, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. CEAP, Distrito Federal, Agente de Atividades Penitenciárias, Universa. Não há óbice, legal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos aos condenados por crime de tráfico de entorpecentes. Item correto, Vedação da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. O STF declarou essa proibição inconstitucional em sede de controle difuso de constitucionalidade, por ofensa ao princípio da individualização da pena. Óbice, impedimento empecilho. PC, escrivão, vunesp. Aquele que oferece droga, eventualmente, sem objetivo de lucro à pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem, pratica conduta atípica. Item errado, pratica conduta atípica. Lei de Drogas, capítulo 2, dos crimes, artigo 33, parágrafo 3º. Oferecer droga, eventualmente, e sem objetivo de lucro à pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem, pena, detenção de seis meses a um ano e pagamento de 700 a 1.500 dias, multa, sem prejuízo das penas previstas no artigo 28. Lei nº 9.099, de 1995, artigo 61. Considera-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a dois anos, cumulada ou não com multa. Logo, é infração penal de menor potencial ofensivo. PRF, agente de Polícia Rodoviária Federal, SESP. Caso uma pessoa injete em seu próprio organismo substância entorpecente e, em seguida, seja encontrada por policiais, ainda que os agentes não encontrem substâncias entorpecentes em poder dessa pessoa, ela estará sujeita às penas de advertência, prestação de serviço à comunidade ou medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. E tem errado. O fato é atípico, pois não se enquadra no crime de consumo pessoal de entorpecente, previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, pois consumida toda a substância entorpecente que o agente possuía, exaure-se o crime na medida que o fim de agir, consumo pessoal, já foi realizado em toda a sua potencialidade, pois acabou a substância, não havendo, nesse caso, mais substância entorpecente para caracterizar sua aquisição, sua guarda, seu depósito, seu transporte e etc. CODESA Guardo Portuário 2016 Constitui crime previsto na Lei de Drogas Induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de droga Item correto Lei de Drogas, capítulo 2, dos crimes Artigo 33, parágrafo 2 Induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de droga Pena, detenção de 1 a 3 anos e multa de 100 a 300 dias, multa Funcab, guarda portuário 2016 Constitui crime previsto na Lei de Drogas Associarem-se duas ou mais pessoas para uso reiterado de drogas Item errado Lei de Drogas, artigo 35 Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar reiteradamente ou não qualquer dos crimes previstos nos artigos 33, caput e parágrafo 1º e 34 desta lei Atenção, só há crime quando a associação tem por objetivo a prática de outro crime previsto na Lei nº 11.343, de 2006 E o uso da droga em si não é crime Funcab, guarda portuário 2016 Constitui crime previsto na Lei de Drogas Conduzir automóvel após o consumo de drogas Expondo a dano potencial à incolumidade de outrem Item errado Lei de Drogas, artigo 39 Conduzir embarcação ou aeronave após o consumo de drogas Expondo a dano potencial à incolumidade de outrem Pena, detenção de 6 meses a 3 anos Além da apreensão do veículo Caçação da habilitação respectiva Ou proibição de obtê-la Pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade aplicada E pagamento de 200 a 400 dias Muta Atenção Não menciona automóvel Funcab, guarda portuário 2016 Constitui crime previsto na Lei de Drogas Vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar Ainda que gratuitamente e de qualquer forma A criança ou ao adolescente Bebida cólica ou, sem justa causa Outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica Item errado Previsão no ECA e não na Lei de Drogas Estatuto da Criança e Adolescente Artigo 243 Vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar Ainda que gratuitamente e de qualquer forma A criança ou adolescente Bebida alcoólica ou, sem justa causa Outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica Pena, detenção de 2 a 4 anos e multa Se o fato não constitui crime mais grave Funcab, escrivão de Polícia Civil 2016 Sobre a Lei de Drogas Lei nº 11.343, de 2006 É correto afirmar que Apenas durante a fase do inquérito policial instaurado Para apurar o crime de tráfico de substância entorpecente É permitida, além dos previstos em lei Mediante autorização judicial e ouvido o Ministério Público O procedimento investigatório da infiltração por agentes de polícia Em tarefa de investigação constituída pelos órgãos especializados pertinentes Item errado Lei de Drogas, artigo 53 Em qualquer fase da persecução criminal relativa aos crimes previstos nesta lei São permitidos, além dos previstos em lei Mediante autorização judicial e ouvido o Ministério Público Os seguintes procedimentos investigatórios Inciso 1 A infiltração por agentes de polícia em tarefas de investigação Constituída pelos órgãos especializados pertinentes E aí, acertou ou erro? Deixe um comentário que eu vou te responder E aí, acertou ou erro? E aí, acertou ou erro? É importanteails nem estar de me Antetições ultimately, em busca指 documentação Br Diese Sensira думаюulo Se aprova scorpão!!! Au-ras! Ý Heart,bing Sá el amanhã inicial Texto 1